E aí galera, sejam todos bem vindos a nossa semifinal aqui da Internacional Cup A gente vai estar jogando contra a Argentina agora, evento 4 A Argentina foi campeã da Copa do Catar, favorita Com certeza vai estar um timaço, pressionar muito a equipe da dificuldade que eu estou jogando Vamos ver se a gente consegue, carregando aqui a formação que eu estou jogando É, não é bem a formação não que eu estou jogando não, porque tem algumas alterações que eu preciso fazer aqui Já vou fazer alguma vez, aproveito para pedir o seu like aí Também se for um bom vídeo, convido a se inscrever no canal HBG, Richarlison, Rafinha, Neymar, é isso aí galera, seleção brasileira está do que jeito A Argentina com o time perfeito praticamente, vamos para a partida né Vamos ver o que vai dar aí Mais tarde Mais tarde Docky, Crotinho, Messi Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui à nossa transmissão Essa partida vai ser super difícil pessoal, super, super, na verdade eu não sei nisso, eu vou passar essa partida Certo, não pode ter erro, não pode ter erro aqui nesse tipo de nível que eu estou jogando Se passar provavelmente vai ter a França lá na final Mas vou te falar que passar aqui na Argentina não vai ser fácil Jogos e com mais duas vitórias o time levanta a taça Pena que a matemática às vezes seja mais fácil Milton tem tanta coisa legal para falar até agora da competição Que pode pintar a partida essa semifinal que eu não vou falar nada Segue o jogo, narra aí, vai ser um jogaço e eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer Ah, e a partida já começou hein Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Neste planeta, falando dos terráqueos, eu nunca vi um como esse baixinho Lionel Messi Talvez ele seja um satélite do planeta daquele outro brasileiro que jogou demais Messi não vai querer passar em branco, né? Continho Não Passe para frente Recuperaram a bola e partiram para o ataque Mandou a bola por cima E ele chegou para isolar Olha Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade não E a bola chegou nele Rafinha recebeu o passe Metida de bola ali para o companheiro É Agora é com Messi Fez o passe Que bela entrada hein Milton Desarme preciso Se deixa o cara virar para o gol A coisa podia ficar ainda mais feia do que eu Interceptou bem Sim, boa antecipação Tá buscando espaço Tá buscando espaço Tentativa de passe Mas houve um forte por ali Tava bem colocado E o time parte em contra-ataque Que beleza hein, para quem será que era o passe? Gabriel A Argentina é bem fechada A Argentina é bem fechada Boa bola Recebeu a bola Gabriel Quase meia hora de jogo Agora é com Gabriel Tomou e saiu na boa Não faça não Deixa eu organizar uma coisa aqui Uma coisa também que vive me atrapalhando Sabe Eu jogo no contra-ataque rápido E volta Parece que é um bug Deixa lá Posse de bola Posse de bola Tem que ter posse de bola Quando você está ganhando o jogo Olha o gol Tinha que ser né Tinha que ser o nosso menino Ney Primeiro da seleção brasileira Se não for contra-ataque rápido Não adianta Não dá para jogar O jogador parece que Não se movimenta Não acha espaço livre em campo Para poder criar jogadas Fica meio que Que aparece Mas não Não sai jogando Sabe Aí é difícil Vamos lá 1 a 0 Seleção brasileira Segura a Argentina O primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje A torcida vai ter que aumentar o barulho Vai ter que aumentar o volume Conseguiu tirar a bola dali Voltinho Tem muito espaço A posição Mais um Cara Eu acabei de trocar para contra-ataque rápido Já viu a diferença Os jogadores jogam na frente Jogam no ataque Não tem essa Olha a lá aparecendo Para receber a bola Apareceu de novo E eles conseguem ampliar a vantagem Pois é É preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho Alguém pode fazer para você Né Eles têm que ser mais decisivos Né Não é toda hora Que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Rafinha Lucas O que é que tá Recebe Neymar Final do primeiro tempo Final do primeiro tempo Final do primeiro tempo Não tem jeito Não tem jeito cara O time joga 4-2-4 Ele tem que ter um Uma movimentação Ofensiva Na frente Senão o time Não Não corresponde Jogar com a estratégia errada Ali é Se você está voltando do banheiro Aquele pipi amigo Só perdeu os primeiros momentos Do segundo tempo Acabei de saber aqui Que não houve substituição no intervalo Melhor que isso Impossível Excelente posicionamento Bola enfiada Pro meio da defesa Mandou uma bola enfiada Batida Gente Esse Ficou louco Do campo Amor Ah tá O cara Joga Bem bem Bom Passe curto Não deu pra aproveitar Que virada de jogo, maluco Olha Foi mal não Tava impedido Pensei comigo do jeito que a bola veio baixinha ali no primeiro lance ali nesse gol Tinha que tocar pro segundo jogador, tava mais perto Aí foi uma sapata pro gol Olha o Neymar apareceu, né? Oh Min, você travou na hora de fazer o gol O Depou Bom, ao menos uma torcida está satisfeita com esse 2x0 Partiu pela direita Não caiu no drible não Tomaram a bola e já podem sair pro ataque Acionado ali o Marquinhos Não chega no ET não Não tá ferrado Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante pra torcida Tem que mostrar mais qualidade do que isso Hum, tá bom, tá bom Chegou no tempo certo Está armado o contra-ataque Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final Eu pensei mesmo que ia sair um gol É, conseguimos travar a Argentina um pouco no campo de defesa dela Porque se deixar esse time atacar, rapaz Bombo Passou pertinho, Richardson Até o adversário sabia que ele tinha que fazer o gol dali Mas fazer o que, né? Perdeu Esse time joga muito bonito, cara Contra-ataque rápido A movimentação é muito parecida com a movimentação da vida real mesmo Paredes Mandou a bola ali pela esquerda Faz lançamento Que beleza, hein? Pra quem será que era o passo? Hum, não é? Ok, isso é o meu irmão aqui Bem ruimzinho esse passo, né? Calma aí, tá bom Calma aí, tá bom Otamendi Ih, rapaz, agora complicou pra eles Tem espaço pra avançar Pra quem tá Otamendi Colgou a bola na hora certa A metida de bola Eles tem que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim Tem que aproveitar Perdeu o equilíbrio e a jogada Olha o lançamento A gente não tá querendo acelerar agora no finalzinho A Argentina pode partir pro contra-golpe É sempre uma situação perigosa Danilo Final de jogo Bom, passamos pra final aqui É, 55% de posse de bola Defesa Desarma Desarga Resultação É isso aí 4 chutes a gol 2 gols Pois é, passamos Vamos ver a final agora Quem que vai chegar, né? Próximo Devendo concluído Tranquilo Aqui é a final Vamos ver quem tá na final Caramba, Bélgica Jurava que ia ser a França na final, cara Prêmio É, a final agora a gente vai deixar pro próximo vídeo, né? Beleza? Então, tamo junto aí Agradeço a tua presença aqui Na nossa semifinal E a gente volta agora com o último vídeo Jogando a final Aqui do desafio Ter Internacional Cup Experience Tranquilo? Então, tamo junto A gente se vê aí No próximo vídeo Grande abraço Valeu